A capital da Líbia, Trípoli, foi palco de violentos combates entre milícias rivais. Em causa estaria o controle do aeroporto, o que teve as operações interrompidas. Frente a frente estiveram a milícia de Zintan, que controla o aeroporto de Trípoli desde a queda de Gaddafi, e a milícia de Mizrata. Sete pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas.